Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2081 de hoje. Terça-feira, 4 de setembro de 2012, vamos à mancheça. E a NSS muda regras para pagamento de atrasados. Os verdadeiros ladrões do restaurante na Tijuca. Temos compras um curto de mochila com 11 mil reais. Tragédia, imprudência, o volante acaba com a família Lima. Não, não é aquele grupo musical, não, é a outra família Lima. Adriano, não treina e fica a tempo do navio que você. Juiz, cita Jorge Amado e libera Bataclan em Copa. Gabriela Zem, você vai saber logo mais ao longo do jornal a respeito de Juliana Pais. Essas outras notícias de capa de O Dia, você vai saber junto com algumas notícias do site O Fuxico e com a piadinha do dia. Ok? Hoje tem selo Coimbra da coleção Arte do Dia do seu jornal O Dia. E mais, hoje tem selo 1003 da coleção da semana passada. E hoje tem selo 1003 dessa semana da coleção Arte do Dia do seu jornal O Dia. E hoje tem selo 1003 da coleção público, sei a pedido do seu jornal O Dia. Yes? Ok. E o jornal André Mourinho começa agora. Estas outras notícias de Cinecabéu, mas o jornal André Mourinho está lá pra você. Contra o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do jornal O Dia são... Dia segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Mirá isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com 1 real, você pode ganhar smartphones, tablets, notebook e prêmios de até 60 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loteria Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Loteria Caixa. Portuga leva um tiro. O português é tão burro, mas tão burro que um dia levou um tiro na cabeça. Levou 5 dias para morrer. Por quê? Porque a bala não achava certo. Oh, meu pai. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Os verdadeiros ladrões do restaurante na Tijuca. Pênis confessa um furto de mochila com 11 mil reais. Imagens mostram o mandigo recolhendo o dinheiro pouco antes de morrer. O policial diz que só encontrou papéis. Qual o comandante caso mancha a instituição? Detais na página 10 do dia. Na página 21 do dia, a INSS muda regras para pagamento de atrasados. Serão corrigidos erros em quase 3 milhões de benefícios por invalidez entre 1999 e 2009. Na página 21 do dia, confira o calendário dos apóstolos. Na página 8, na coluna informe do dia, juízo do interior do Rio proíbe carreatas e bate-papo na eleição. Nas páginas 22 e 23 da Sessão Economia, o peixe já está 30% mais barato. Preço baixo vai até 17 de setembro. Tragédia. Imprudência ao volante acaba com a família Lula. Acidente na RJ 116 matou o casal de Isabel e os dois filhos. Batida foi causada por dois jovens sem cartão. A foto da família foi tirada horas antes. Detalhes na página 6 do dia. Adriano não treina e fica bêbado na tela. Churrasco e pagode. Imperador não vai ao Flamengo. E é visto pelas ruas da favela. Detalhes na página 30 do dia. Já está começando. Adriano já está começando. Juiz cita Jorge Amado e lidera Bataclan em Copa. Fim de prostíbulos pedido por promotor. Seria higiene para 2014. E 2016. Diz magistrado. Detalhes na página 3 do dia. Nas páginas 50 e 51. Coluna de Léo Dias. Gabriela Zeni. Atriz Juliana Paz. Fica três dias sem falar em meditação. E já planeja o segundo filme. E agora as notícias do site Bofo Chico. Piada de apresentador do bem-estar deixa Sandra Lemberg sem ação. Fernando Rocha falava sobre o tempo seco em São Paulo. O apresentador do bem-estar da Globo, Fernando Rocha, fez uma piada que deixou Sandra Lemberg sem reação. Durante o programa ao vivo, na manhã de quarta-feira passada, dia 29 de agosto, a jornalista comentava sobre o tempo seco na cidade de São Paulo, quando Fernando fez a brincadeira. Sandra, o tempo está tão seco que dizem que o namorado fala, eu te amo, fala namorada e ela responde, não sei. Ninguém entendeu nada e Sandra, que não espaçou o constrangimento, olhou para baixo. Rocha então tentou explicar a piada e Sandra, junto com os outros médicos, deram um sorriso amargo. Irmão de Zezé de Camargo Luciano é detido em Belo Horizonte. Cantor estava em casa de jogos ilegal. A tarde de ontem, segunda-feira dia 3, foi tensa para Camargo. O cantor, irmão de Zezé de Camargo Luciano, estava em uma casa de jogos ilegal em Belo Horizonte, quando a polícia chegou e acabou com a brincadeira. O Herley José de Camargo, que faz a dupla com Marcelinho de Lima, fazia só as apostas por lá. Antigamente ele fazia a dupla com Cleiton, e era uma dupla conhecida, Cleiton e Camargo. Só que Cleiton e Camargo se separaram, aí recentemente está com uma dupla chamada Marcelinho de Lima e Camargo. Essa dupla em que o Camargo está atualmente. Outras 9 pessoas também foram detidas, e a Polícia Militar fechou o local, que funcionava em um prédio da região centro-sul da cidade. Os PM chegavam até lá, através de uma denúncia anônima. De acordo com informações da polícia, foram apreendidos em cerca de R$ 25 mil e 34 máquinas de caça-níquel. Vim pela primeira vez. Daqui a uns dias, se abri de novo, eu venho de novo, porque eu estou jogando com o meu dinheiro mesmo, afirma Camargo. Camargo e outros detidos são encaminhados para a Delegacia Adida, ao Juizado Especial Criminal, da região noroeste de Belo Horizonte. E as máquinas apreendidas foram levadas para o depósito do Juizado. De acordo com a assessoria do Ministério da Justiça, desde julho, após uma alteração na lei, tanto o jogo do bicho quanto a exploração de máquinas caça-níquelas, que antes eram consideradas contravenção, podem ser punidos como crimes de lavagem de dinheiro. A pior prevista é de 3 a 10 anos de reclusão. Vale lembrar que, em 2007, Camargo ficou preso por seis dias por conta de não pagar pensão em notícia. As informações são do site G1. A reportagem de Fuxico tentou contar com a assessoria de Werley, o Camargo, mas até a publicação desta notícia não obteve retorno. Alanis Morissette conversa com jornalistas em São Paulo. A cantora canadense se reuniu com a imprensa antes de seu segundo show na capital. Alanis Morissette reuniu um grande número de jornalistas para uma coletiva de imprensa na noite de segunda-feira, quer dizer, de ontem, segunda-feira, dia 3, no Credit Hall, na Zona Sul de São Paulo, antes de realizar seu segundo show na capital paulista. A cantora se apresentou no mesmo palco na noite de anteontem, domingo, dia 2, e levou o público à loucura com seus vários sucessos como You Learn. A canadense está excursionando pelo Brasil com a turnê do álbum Havoc and Bright Lights e ainda vai mostrar todas suas músicas com shows já agendas para Fuitiba, aqui mesmo no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Belém do Pará e Goiânia. Fafá de Belém comemora 40 anos de carreira com o chão em Salvador. A cantora faz festa para o Sesc e aproveita para entrar no embalo dos 40 anos de carreira. Fafá de Belém está em clima de festa por conta dos quase 40 anos de carreira e o Sesc, que celebra 66 anos a ganho de 2012, fez questão de unir as duas comemorações em três datas especiais. A cantora paraense vai se apresentar na unidade de Salvador, na Bahia, nos dias 7, 8 e 9 de setembro no Teatro Sesc, Casa do Comércio. Na sexta-feira e no sábado, o show começa às 9 da noite. Já no domingo, ele está previsto para iniciar às 8 horas da noite. Os ingressos custam R$ 60,00, sendo vendido por meia entrada. Vale lembrar que Fafá de Belém vai usar toda a sua experiência no palco e nos bastidores do show business para avaliar as crianças e cantoras no reality show Idols, cuja nova temporada estreia hoje, terça-feira, dia 4. Isso é exibido todas as terças e quintas-feiras, às 11h15 da noite, na Repór. Morre Michael Clark Duncan O ator de A Espéria de um Milagre tem morte repentina em Los Angeles. O ator Michael Clark Duncan morreu nesta segunda-feira, dia 3. Hoje, não, ontem, né? Segunda-feira, dia 3. Conheciu por seu belíssimo trabalho em A Espéria de um Milagre, de 1999, ou de 1999, né? No qual contrassenou com Tom Hanks, de acordo com o site TMZ, Duncan morreu de repente. O portal diz que sua namorada, Omarosa Stahlworth, saiu por alguns instantes do quarto onde ele permanece internado em Los Angeles e quando ela voltou ao local, ele já estava morto. Duncan tinha 54 anos e foi internado no dia 13 de julho, quando sofreu uma varia cardíaca. As informações são do site g1.com.br O ator Nasce em Chicago, Michael Clark Duncan, era conhecido como Big Mike. O ator trabalhou como segurança de um grupo de teatro, foi guarda-costas de aspas como Will Smith e Martin Lawrence. Por sua atuação em A Espéria de um Milagre, ele recebeu sua primeira indicação ao Oscar como ator coadjuvante. Ator em Meu Vizinho Mafioso, A Ilha, Cidade do Pecado, O Escorpião Rei, Demolidor, O Homem Sem Medo, e Spot, Um Cora Pesada, Planeta dos Macacos, Armageddon, entre outros. E agora, a última do jornal André Mourinho. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, A Spice Girl confirma o assinamento com o Russell Graham. Os noticiais já especulavam que ambos estariam juntos. Após muita especulação e boatos, A Spice Girl, Gary Hallow, Falou pela primeira vez sobre seu envolvimento com o comediante inglês, Russell Brand, ex de Katy Perry, E confirmou o relacionamento. Segundo informações do The Sun, A Spice Girl assumiu seu romance E disse que sua vida está em um redemoinho Desde que começou a namorar a Brand. Sim, tem sido um redemoinho, Afirmou a cantora. Na entrevista, ela desconversou sobre as qualidades de Russell Brand, Mas contou o que propõe um homem. Se ele é meu homem ideal, Sou exigente, Quero alguém confiável, doce e gentil, Revelou. Pode lembrar que Russell Brand se aproximou de Gary Durante o encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, E desde então, já foram flagradas algumas vezes juntos. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal André Mourinho, edição 2081. De hoje, fica por aqui. Um beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê aqui. Melhor tirar a sua vida, Abençoada e a cobertura, A gente fica contigo, hein? Assim é. Aba para. Fui. Abençoada e a cobertura,